E olha, a Fiocruz vai comandar estudos junto com a OMS sobre o novo coronavírus. Direto do Rio de Janeiro, Igor Santos traz os detalhes pra gente. Oi, Igor. Bom dia, Renata. É isso mesmo. A Fiocruz anunciou que vai liderar o que eles estão chamando de ensaio clínico sobre a Organização Mundial da Saúde sobre o novo coronavírus. Esses estudos vão envolver 18 hospitais em 12 estados do Brasil e vão analisar temas como a possível utilização de medicamentos para o tratamento da Covid-19. Mais detalhes desses estudos serão divulgados daqui a pouquinho em uma entrevista coletiva da própria Fiocruz, que vai ser realizada às 10 horas online. Bom, falando aqui do Rio de Janeiro, mais um dia de pouco movimento nas ruas em virtude do isolamento social, mas com novidade. O prefeito Marcelo Crivella liberou a reabertura de alguns estabelecimentos comerciais que estavam fechados desde a última terça-feira. A gente lembra que mercados, padarias e farmácias já vinham funcionando normalmente, mas a partir de hoje reabrem lojas de conveniência e também de material de construção, como essa aqui, ao meu lado. Renata. Tá certo, Igor. Obrigada pelas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro, para a gente. Obrigada. Obrigada. Obrigado.